Me responda uma coisa, não sai daí não, me responda uma coisa. Quem é que tem a informação em tempo real, a informação mais atualizada sobre o pagamento do PIS-PASEP aqui na internet? Fala para mim, responda aí, quem é? Respondeu, respondeu, eu posso responder da minha resposta? Minha resposta é você, é isso mesmo. Pensa o seguinte, a primeira pessoa a receber a informação, a sua situação lá no aplicativo, na carteira de trabalho digital, no caixa trabalhador, situação habilitado, não habilitado, pagamento, quem é que tem essa informação? É você, meu amigo e minha amiga. Então, é isso que está acontecendo. Hoje, 14 de março de 2022, dezenas de pessoas já de manhã, eu acordo, 5 da manhã eu acordo, 5 e 12 eu estou já olhando ali os comentários para ver se eu posso responder alguma coisa. Porque eu acordo e meus filhos vão tomar banho, enquanto eles estão tomando banho, eu vou respondendo um pouquinho, porque depois é minha vez de tomar banho e me arrumar para levar eles para a escola e vir trabalhar, vir para o escritório. Então, eu ali, 5 da manhã já olhando, olha, habilitado, 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 nossa, que legal, até compartilhei, se não me engano, 2 ou 3 comentários lá, falei, não vou botar mais aqui, não vai ficar muito repetitivo. E aí, eu quero te explicar, se você está comigo aqui, vocês dormem, 1 minutinho e meio, eu quero te explicar também o que você vai fazer se estiver ainda aparecendo não habilitado. Fica aí. Então, olha só, você vai consultar a sua carteira de trabalho digital e lembrando, tanto PIS quanto PASEP, carteira de trabalho digital, aplicativo do Banco do Brasil para PASEP, caixa trabalhador, caixa tem para PIS. Beleza? Tem dezenas, talvez já centenas de pessoas informando a gente aí, trazendo esse feedback e eu quero te agradecer do fundo de coração. Obrigado, obrigado, meus queridos e minhas queridas, por trazerem. Você não sabe quantas pessoas, você não sabe quantas pessoas vocês vão ajudar com essas informações. Isso aqui é em tempo real, gente. Isso aqui é break news toda hora, não é? Então, olha, dá uma atualizada aí na sua carteira de trabalho digital, aplicativo do Banco do Brasil, caixa trabalhador, caixa tem, porque já está aparecendo situação habilitado e também pagamento já. As pessoas já estão aparecendo aí o pagamento aí e tudo mais. Isso é fruto do reprocessamento. Reprocessamento, que estava agendado até, para até o dia 21. Falaram, olha, até dia 15 vai regularizar. E aí a gente está vendo que as coisas estão andando. Hoje é dia 14 e as coisas já estão se regularizando. Entendeu? Isso é fruto de quem também? De? Hum, você. É, é fruto da sua exigência, é de você ficar de olho. Isso é cidadania. Isso é cidadania. E é isso que a gente tem construído aqui. Olha a força que juntos nós podemos ter. Olha a sua força. E olha a força de quem chega aqui e compartilha a informação. E aí faz com que outra também se encoraje para ir lá ver. E aí um que compartilha a informação, olha, fiz a cobrança. E aí o outro vai lá, também fiz. Então, vamos lá agora para esse finalzinho. Giovanni, eu acabei de atualizar e não está aparecendo, está ainda aparecendo não habilitado. O que eu faço? Primeiro, se você já enviou o formulário lá para o Ministério do Trabalho e Previdência, você aguarda. Por quê? Porque o reprocessamento é quando? É até dia 21 de março. Reprocessamento até dia 21 de março. Ou seja, teremos novidades até segunda-feira. E aí a gente vai vendo durante essa semana como vão acontecendo, como as coisas vão acontecendo. Entendeu? Giovanni, eu ainda não enviei o formulário. O que você vai fazer? Você vai enviar esse formulário para o Ministério da Previdência. Falando, olha, eu acabei de consultar a minha carteira de trabalho digital e ainda está como não habilitado. Eu acabei de consultar, eu estou como habilitado, mas não apareceu o pagamento ainda. Eu quero receber. Você pode fazer esses questionamentos. E até dia 21, a gente tem que ter esses reprocessamentos aí tudo resolvido direitinho. Tá legal? Vamos continuando aqui. E olha, me mantém atualizado aí. A informação é contigo, né? Você que manda aqui, você que é o cara. Na verdade, como é que a gente fala no feminino? Também, né? Você é o cara. Ou você é a cara. Não tem como, né? Então você também é a dona da informação. Um beijo grande e até nossos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.